Major, tu viu essa matéria que eu te mandei pelo celular do coronavírus? Dez anos eu não aguento mais não, tô nem olhando essas notícias mais no meu celular. É tanta notícia de coronavírus no meu celular pra cima e pra baixo. Toda vez que eu abro o celular é coronavírus pra cá, coronavírus pra lá. O meu celular não tá nem vibrando mais, tá? Agora é tossindo.